Nesse vídeo, eu vou falar sobre as akumanomis elementais mais fortes ofensivamente, as que são capazes de causar o maior dano possível, levando em consideração a defesa dos adversários, mas apenas aquelas que utilizam elementos, deixando de lado as demais. A gorugorunomi é a fruta do enel, sendo uma logia que permite manipular e se transformar em eletricidade. Com isso, o enel pode basicamente criar raios com voltagens específicas, sendo que já demonstrou utilizar entre 1,5 até 200 milhões de volts. Sem dúvidas, é uma das akumanomis com maior potencial destrutivo, sendo que ele já usou um raio com o tamanho de uma ilha. Apesar disso, precisamos analisar o funcionamento de um raio para determinar o quão forte e eficiente é o seu ataque. A temperatura de um raio pode variar bastante, mas em geral, a temperatura média é estimada em torno de 30 mil graus, e isso é mais de 5 vezes a temperatura da superfície do Sol, que é cerca de 5.500 graus. O ar ao redor do raio também é aquecido por causa da descarga elétrica, atingindo temperaturas de cerca de 30 mil graus Celsius durante uma fração de segundo em que o raio está presente. Essa rápida mudança na temperatura do ar é responsável pelo som alto e estrondoso que ouvimos durante as tempestades elétricas, conhecido como trovão. Isso é muito mais quente do que a temperatura do magma, que varia de 700 até 1300 graus, então se olhar para os status, essa akumanomi aparenta ser quebrada, mas não é bem assim. Quando um raio atinge uma pessoa, ele pode seguir vários caminhos pelo corpo humano, dependendo da resistência elétrica dos tecidos corporais. Em geral, a eletricidade do raio segue o caminho de menor resistência, que pode ser a pele, os músculos, os ossos ou os órgãos internos. Ao atingir a pele, a eletricidade do raio pode produzir uma lesão conhecida como entrada ou saída de corrente elétrica, dependendo da direção em que a eletricidade entra e sai do corpo. Essas lesões geralmente aparecem como queimadoras. Uma das razões pelas quais a eletricidade do raio pode seguir o caminho da pele é que a pele é um bom isolante, e isso significa que tem alta resistência elétrica. Isso faz com que a eletricidade do raio encontre menos resistência em atravessar a pele do que penetrar diretamente no corpo. Ou seja, apesar da temperatura alta, ela dura poucos instantes e geralmente não penetra no corpo, e por isso, a chance de um raio ser fatal é relativamente baixa. Isso também depende da voltagem, e raios reais possuem entre 100 milhões até 1 bilhão de volts, então a média ainda é maior do que a média da Gorogoro no Mi. Por esses motivos, a fruta fica com a colocação de quinto lugar em akumanomis elementais mais ofensivas, pois, apesar de não ser 100% fatal, ainda é prática e efetiva, podendo gerar eletricidade massiva. Em quarto lugar, entra a Gazu-Gazu no Mi. Ela é uma Logia, que permite manipular ou criar o gás, podendo voar, entrar em locais onde só o ar passa, e pode aumentar a densidade do gás para pegar objetos. Ele pode criar gases tóxicos e explosivos, mas pode receber o dano das explosões. Agora vamos analisar as capacidades principais de seus poderes. Ele pode tornar o ar em 100% oxigênio instantaneamente. Uma pessoa não pode viver por muito tempo em um ambiente com oxigênio puro, pois ele é altamente inflamável e tóxico para o corpo humano em altas concentrações. Quando inalado, o oxigênio puro pode levar a um fenômeno conhecido como hiperoxigênio, e pode causar danos pulmonares e outros problemas de saúde, incluindo convulsões, danos cerebrais e a morte. Normalmente, a atmosfera da Terra contém cerca de 21% de oxigênio, que é a quantidade necessária para suportar a vida humana. Em geral, uma pessoa exposta a um ambiente com oxigênio puro em uma pressão normal do ar, ou seja, a temperatura e pressão padrão do nível do mar, provavelmente sentiria efeitos adversos, imediatos e poderia morrer em alguns minutos. Ele pode criar gases extremamente letais que causariam efeitos instantâneos. Por exemplo, o gás do cloro é um gás amarelo esverdeado, e ele já foi utilizado em guerras reais, por ser extremamente efetivo. A exposição a altas concentrações de gás cloro pode levar a morte em questão de segundos, pois irrita os olhos, nariz e pulmões, e podem causar edema pulmonar e insuficiência respiratória. O gás sulfídrico é um gás incolor com odor semelhante a ovos podres, e é produzido naturalmente por processos biológicos como a decomposição da matéria orgânica, e é encontrado em locais compostos de petróleo e esgoto. A exposição a altas concentrações de gás sulfídrico pode levar a morte em questão de segundos, pois interfere na respiração celular adequada do corpo e pode causar sintomas como tontura, náusea e perca de consciência. Isso poderia basicamente dar hit-kill em qualquer personagem, exceto o Luffy que recebe imunidade a venenos ou coisas tóxicas graças ao Ivankov. Ao invés de remover o ar geral, ele pode remover apenas o oxigênio, mantendo os outros gases como hidrogênio, argônio, entre outros. Por exemplo, a presença do dióxido de carbono em altas concentrações pode levar a acidificação do sangue e levar a sintomas como dor de cabeça, tontura, náusea e perda de consciência. Ele poderia trocar todos os gases por hidrogênio, o que não pode sustentar a vida. Portanto, se o ar fosse substituído por hidrogênio puro, a ausência do oxigênio levaria a morte celular e eventualmente a morte do organismo como um todo. Além disso, ele é inflamável, então caso seu oponente respirasse hidrogênio, ele poderia utilizar faíscas para incendiar o ar junto do pulmão do oponente. Essa junção de poderes basicamente poderia matar qualquer personagem e por isso essa é sem dúvidas uma das melhores akunomis que apenas necessita de conhecimento científico, o que não deveria ser problema para o Caesar que é um cientista. Mas mesmo assim, ele não consegue usar a maioria dos seus poderes mais fortes. Por conta do usuário fraco, eu deixo a Gazu-Gazu no Mi em quarto lugar, mas teria potencial para chegar até o segundo lugar. Agora falando sobre a Magu-Magu no Mi. Mesmo sendo a Akuma no Mi considerada mais ofensiva, a Magu-Magu no Mi não é realmente a mais efetiva. Ela é possivelmente a que causa o maior dano externo, se provando superior a Mera-Mera no Mi e a Riei no Mi, pois alcança temperaturas entre 700 até 1300 graus. Como a lava é viscosa, caso caia em cima de alguém, poderia grudar no corpo e isso poderia causar uma queimadura de terceiro grau, que pode danificar as camadas profundas da pele, músculo, ossos e até mesmo órgãos. Se alguém fosse atingido por um copo de lava, isso poderia resultar em queimaduras graves em uma área significativa do corpo. Além disso, a intensa temperatura da lava pode causar danos internos como a lesão de órgãos. Apesar disso, o Magma não é 100% letal mesmo contra humanos comuns, e a letalidade depende de vários fatores como o tempo de exposição, e contra a Top Tears poderia não ser tão efetivo por conta do Haki, assim como o Luffy demonstrou durante a batalha contra o Kaido, em que ele resistiu a um Kaido de uma forma de puro fogo comprimido gigantesca, graças ao Ryo. Por esses motivos, a Magma Gonomi certamente é forte, mas dentro dessa lista, fica em terceiro lugar. Essa fruta já se mostrou superior à do Akainu, inclusive em calor, derretendo o chifre do Nigashima facilmente, o que já significaria mais de mil graus, pois o chifre é provavelmente feito de ossos, e essa seria a temperatura mínima para derreter instantaneamente. Além disso, a Uoho Onomi, um modelo Siri U, é extremamente versátil, podendo disparar rajadas de fogo comprimido, rajadas de ar que podem cortar rochas ou aço, e ainda aumentar muito as propriedades físicas, tornando-o mais forte para um usuário corpo a corpo ou para o uso do Haki. Infelizmente, não foi mostrado o despertar. Não sabemos como ele poderia ser, mas o padrão de Zoans despertadas é criar uma nova transformação que dá principalmente mais dureza e regeneração, e também mais força física e velocidade. As habilidades também poderiam ser amplificadas, podendo utilizar chamas ainda mais quentes e rajadas de ar mais potentes. Por conta disso, essa Kumano Mi fica com a posição de segundo lugar. A Soro Soro no Mi é uma Kumano Mi do tipo Paramécia, que permite interagir e manipular almas humanas. Com essa fruta, uma das habilidades principais é arrancar fragmentos de alma, ou o tempo de vida das pessoas. Apesar disso, esse poder só pode ser usado contra pessoas que sentem medo da Big Mom, e o nível de absorção da alma depende do nível do medo. O que realmente torna essa Kumano Mi muito forte é a variedade absurda que a Big Mom pode utilizar através da própria alma, podendo dar fragmentos para objetos ou elementos, e com isso pode gerar seres vivos, como nuvens, chamas, uma espada ou até mesmo seu próprio ataque. A Big Mom já foi capaz de até mesmo transformar uma onda do mar em viva, e isso é uma variedade de habilidades insana, podendo gerar todos os elementos e controlá-los perfeitamente, dando vida aos seus próprios ataques. Se ela der vida ao magma, ela agora teria uma fonte quase inesgotável de magma. O mesmo serve para água, fogo, raio, terra, pedras e etc. Por conta disso, ela pode ter qualquer habilidade de Kumano Mi elemental, podendo superar, nesse aspecto, outras frutas como a Mago Mago no Mi, e ainda pode usar anos de sua própria vida para se fortificar, aumentando absurdamente o seu próprio tamanho, força física e durabilidade. Caso tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal e deixe o like para me apoiar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho